Pâmela? Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Ai, agora sim. Deu certo? Uhum. Ah, agora não tá dando eco aqui. Ô, pessoal, vocês estão ouvindo a Pâmela? Ô, Pâmela, primeiro de tudo, obrigado aí por participar, né? Nada. Que isso? É, você fica à vontade, meu. Ó, vou fazer pergunta que o pessoal quer saber. Se você se sentir bem e responder, beleza. Caso contrário, você pode falar que não quer responder, tudo bem? Tudo bem, ok. É, ó, primeira pergunta aqui do Maiô Senso Bom. A minha pergunta é simples. Como é o Alexandre fora do personagem de blusão? Existe um personagem ou não? Como que foi aí, ô, Pâmela? Bom, eu sempre falei para as pessoas que o Alexandre é um personagem, porque pessoalmente ele é muito diferente do blusão. Eu acho que o blusão e o Alexandre são pessoas totalmente diferentes. É, tá no jeito de conversar e comer também, tá, gente? Ele não come daquele jeito. Então, é isso. Ele é diferente do blusão, do YouTube. É tudo para o hype mesmo. Isso. Ô, Pamela, e em relação ao teu doguinho, você está... Como traiu a situação? Ainda não foi resolvido, tá? O processo está rolando ainda, entendeu? O Alexandre, ele está lá. Como começou, acho que ontem com o advogado ainda sobre... E é isso. Tem que esperar, gente. Ó, tem um pessoal falando aqui que você ficou com o canal dele, é verdade? Não. Então, o Alexandre, quando eu estava morando com ele, ele... Eu estava fazendo muita live no canal dele. Então, eu pedi emprestado o outro, né, porque ele não usava. E ele foi e falou, ah, pode ficar para você. Eu falei, não, só quero emprestado. Mas ele foi, me deu e é isso. Só que eu já falei ontem, se ele quiser, sim. E eu falei que ontem para ele mandei mensagem falando que se ele quiser pegar o canal de volta, ele pode pegar, entendeu? Eu não ligo, não. Estou ligando o canal, não. Mas você está usando ele? Você vai usar? Se você for continuar com ele? Não, eu uso, assim, só para comentar em algum vídeo. E só, para dar like. Às vezes eu assisto a live dele também, por esse canal. Então, só isso mesmo que eu faço. Mas você pretende fazer live? Ganhar uma renda? Pretendo, pretendo, só que com o meu outro canal. Com esse, não. Do Alexandre, não. Qual que é o outro canal seu? É o, eu até sigo, eu estou inscrita nele aqui, é o Pamela Lee, ou o Nunes também, não sei. Eu vou divulgar qualquer coisa, eu vou divulgar aqui. Tem vídeo lá? Ah, tem, mas só que eu vou ter que apagar, né? Porque era de música, eu coloquei música lá, então tem que apagar. Ah, entendi, é porque você quiser divulgar agora, meu, depois, você pode me chamar. Ó, mas, ó, eu não sei, eu faço alguns vídeos, não sei se você deve assistir. O que que acontece? Eu brinco demais, é... A minha intenção nunca é difamar, nem menosprezar ninguém, é trazer humor, meu negócio é humor. Tanto que eu nem entro em treta tóxica, né? Agora, hoje eu fiz um vídeo de manhã que o Blusão falou que você saiu às três da manhã da casa dele. O que que aconteceu? Do nada, você acordou e falou, vou embora? Não, eu não vou falar o motivo, né? Mas eu não saí dos três, eu saí às duas horas da manhã. Pedi meu irmão pra me buscar e ele me buscou, e é isso. Mas não vou falar o motivo, nada disso não. Não, tudo bem. Até porque eu pretendo voltar com ele, eu estou conversando e eu pretendo voltar sim, porque eu gosto muito dele. Estou sentindo falta, bastante, esses dias eu estou muito mal. Ai, eu vou chorar. Não, deixa, vai. Próxima pergunta. Ah, eu tenho curiosidade que você conheceu ele, de que jeito? Você pode falar? Oi? Não entendi. Você pode falar o jeito que você conheceu ele? Eu conheci pelo YouTube, eu assisti um vídeo dele há muito tempo atrás, depois eu parei de acompanhar o canal. Quando eu voltei, ele estava fazendo live com a Ruivinha, né? E aí eu comecei a conversar com ele pelo chat, ele me notou, pediu aquele vídeo, né? Pra eu provar que eu era mulher, mandei, e é isso, aí a gente começou a conversar. Pelo Facebook, depois. Entendi. Mas foi você que deu o primeiro passo lá, ou ele? O que aconteceu? É, pra terminar isso? Não, pra ficar junto, não. Ah, não, pra ficar junto sim, foi eu. Foi você? E ele assustou? Porque você é bem mais bonita que ele, né? Não, ele não se assustou, não. Não, ele não se assustou, não. O Leonardo tá perguntando aqui, ó. Ah, você ia falar? Perdão, pode falar. Não, não, pode falar. Se interromper, desculpa. Ó, o Leonardo tá perguntando aqui, ó. O Blue tem muito bapho? Dava pra beijar ele de boa? Tinha que dar um house pra ele. Não, gente, eu sempre falava, as pessoas perguntavam muito isso, não, ele não tem bapho, não. É cheirosinho, tá? Ele é cheiroso? É, sim. O pessoal fala que ele lava o cabelo com sabão e pó. É verdade. Eu não sei ele sozinho, né? Se ele tá tomando banho, mas quando eu tava lá, ele lavava banho direitinho. Não, porque ele é muito limpo mesmo com as coisas dele, né? É, sim. Ele brigava com as pessoas lá com o fogão sujo. Nossa, é tipo assim, ele nunca deixou um copo assim na pia, sabe? Ele já bebia um cafezinho, já lavava. Tudo que ele sujava, ele já limpava na hora, então ele é bem organizado mesmo. Cara, eu gosto mais do bulezão. Eu sou, lógico, uma das poucas pessoas desse Brasil que deve gostar do bulezão. Eu já conversei com ele, é verdade isso. Se não fosse eu fazer vídeo dele há quase dois anos, eu já tinha voltado pra Minas já. É graças ao bulezão que eu tô aqui em Campinas até hoje, meu. O bulezão me ajudou muito, muito, pra caramba. Olha, tem mais uma pergunta aqui, ó. Outra pergunta. Deixa eu ler primeiro. Talvez você não saiba a resposta e tudo bem. Ele já falou com você sobre o porquê ele decidiu extremar o personagem? Ele já falou por que ele põe esse personagem? Então, assim... Não, ele fala que ele não é um personagem. Ele diz que é o jeito dele, que ele é assim, mas não é. Pessoalmente é totalmente diferente, então eu falo no meu... A Pâmela voltou, ó. Pronto, voltei, voltei. Salve, Pã. Deu certo aí? Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu atropelo o YouTube? Não, eu não sei. Não, demorou. Ó, vamos lá. A hora que caiu aqui, a gente tava perguntando sobre o porquê que o bulezão leva o personagem tão ao extremo. Mas é porque é o ganho de vida dele, né? Uhum, sim. Ele é o showman. Mas você se incomodava com isso? Você pedia pra ele mudar? O que que... No começo eu ficava bem triste, né? Ficava chateada com o jeito que ele tratava, principalmente as mulheres, eu ficava bastante incomodada. Mas depois eu fui vendo que não tinha jeito, entendeu? E aí eu fui aceitando isso. Mas eu entendi que com as pessoas ele tratava daquele jeito. E quando, na verdade, eu tentei mudar ele um pouquinho, pra ele não ser tão grosso com as pessoas, as pessoas começaram a me xingar. Falando que eu tava controlando ele e tava fazendo a nossa relação ser abusiva. Então eu parei, porque eu tentando fazer o bem, fazer ele ficar legal com as pessoas, as pessoas não gostaram, então eu deixei pra lá, entendeu? Aí eu parei de me meter no trabalho dele. Mas você não acha que se ele mudar, ele vai... Não passar fome, mas vai deixar de ganhar dinheiro? Não sei. Por que você conheceu ele dessa forma, não é? Sim, mas então, isso aí eu não sei o que eu te contei. Oi? Mas você consegue enxergar alguma forma dele mudar assim? Você acha que ele mudaria por alguém, tipo, por você? Não sei. Eu acho que não. Não? Não. Porque o bulezão é um cara que ele não teve nenhum tipo de amor na infância, né? A vida dele foi uma vida bem conturbada. E eu acho que ele tem medo de se envolver com as pessoas, né? Você sentia que ele se entregava com você? Desculpa, fala de novo que passou uma moto aqui, bem alto. Tranquilo. Não, eu falo assim, o bulezão, ele tem medo de se envolver, por conta que ele já sofreu muito na infância. Você acha? Você acha que ele mudaria por conta, assim, de alguém? Ele tem medo de se envolver com as pessoas? Eu acho que o Alexandre, ele vai ficar assim, desse jeito, né? A gente não tem como mudar, não sei o que ele queira, entendeu? Não vai ser ninguém que vai chegar ali e vai falar, ah, muda. Nem que vai com carinho, tentando fazer ele mudar. Ele não vai mudar. Só se ele quiser, entendeu? Eu tentei. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Você responde se quiser, tudo bem? Ok. Ó, estão falando assim, ó. Gegê, pergunta como o buzão quer mulher se ele é broxa assumido? Porque ele já cansou de falar isso, que ele é broxa, não sei o que. Isso é personagem também ou não? Eu não sei, gente. Isso eu não sei, gente. Isso aí ela nunca vai falar. Ó, estão perguntando aqui. Pan, você tem alguma profissão? O que você faz da vida, Pan? Quantos anos você tem? Eu sou... Quantos anos eu tenho? É, quantos anos você tem? 23 anos. Nossa, é muito novinha. Muito nova. Você estudou, estuda, parou? Não, eu não estudei, eu não parei de estudar já e... Só sento e choro, gente. Só isso que eu faço na minha vida. Sento e choro só. Mas por quê? Ah, porque sim. Não tem ônibus para fazer nada na minha vida. Próxima pergunta. Vamos lá, então. Mas você não tem um esporte que você gosta de fazer? Não. Sei lá, um hobby, nada? É, a minha amiga acabou de falar aqui, minha amiga, né? É arte, eu gosto de pintar. Antes eu pintava bastante. Antes de morar com o Alexandre, eu pintava bastante. E eu e minha amiga agora estamos com um projeto de abrir uma lojinha. Então, eu não vou falar nada aqui agora, né? Porque eu não postei ainda no Instagram. E é isso. Depois eu vou postar lá no Instagram falando sobre. E o negócio do estudo que eu perguntei, eu não entendi. Você parou de estudar ou não? Não, eu terminei, eu terminei. Fez o ensino médio, aí parou. Fez o curso. Não, eu concluí. Eu concluí. Mas você não pensa em estudar artes, fazer alguma coisa do tipo? Sei lá, mas mais pra frente, não sei. Por enquanto, não. Entendi. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. O fato é que o Busão se colocou numa situação onde as pessoas que xingam, que ficam xingando ele, são o ganha-pão dele. Eu diria que o Alexandre vive atualmente do ódio que as pessoas sentem por ele. Na verdade, ele tem muito entendimento que o ódio gera... Não, é pra ele, né? Mas você sente que ele fica mal depois das lives ou não? Pra ele é, tipo, tudo zoeiro. Eu não acho que ele fique mal, não. Até porque quando ele desliga a live, ele não dá bola. Ele não faz que nem eu que procura saber, tipo, ler os comentários. Ele age normalmente. Nunca vê ele triste. E sempre de boa. Porque eu acho que eu fico muito abalado assim, porque eu acabo lendo, entendeu? É, eu tinha que parar. Eu tenho que parar de ficar me importando com a opinião das pessoas, né? E isso não vai me levar a nada. Enfim. Mas você pensa de viver da internet, de alguma coisa do tipo? Trabalhar dessa internet? Sim. Eu tenho. Porque a primeira coisa que você tem que aprender aqui é neutralizar os haters. Porque, de certa forma, eles ajudam a gente a crescer. Mas se você se apegar ao que eles falam... Eu, por exemplo... Nossa senhora, tem gente que vem falar asneira aqui nos comentários. Antigamente eu também brincava. Brincava assim, eu vestia de Jesus. Depois que o Bolsonaro ganhou, até parei. Eu recebi umas ameaças aqui. Eu tirei. Parei com essa brincadeira. Só não sabe. Não, mas assim... Como é que é o seu nome? Que eu não sei. Pode chamar o de Jesus, de Tiago. Tá bom, vou chamar o de Jesus. Ô, Tiago. Torre depois do trato. Às vezes até sem eu... Tá bom, ô, Tiago. Às vezes até sem eu procurar as pessoas me mandam, entendeu? Isso é bem complicado. Às vezes eu tento... Eu até parei. Quando eu estava morando com o Alexandre, eu parei um pouco de... De ler os comentários, que eu estava me afetando muito. Mas mesmo eu não procurando e desativando o meu Instagram, as pessoas mandavam por e-mail me ameaçando. Hoje mesmo eu recebi uma ameaça. Mandaram um vídeo degolando uma mulher, falando que eu seria a próxima. Então é bem complicado. As pessoas falam que querem o meu bem, que o Alexandre me faz mal, mas na verdade são jeitos mesmo, entendeu? Ó, o Maior quer participar. Ó, a Pana voltou. Ah, pronto. Eu não sei o que acontece... Ô, Thiago. Oi. Quando eu tento entrar de novo no link, o microfone fica mutado e não tem como desmutar, entendeu? Aí fica mais difícil, entra. Tranquilo, mas agora deu certo, graças a Deus. Voltamos. Vamos lá. Peraí que... Deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal aqui. Pessoal, a Pana voltou. Ah, tem uma pessoa aqui, uma psicóloga. Ela quer marcar um debate com você, Pana. Pode ser. Aí, ó, psicóloga. Cadê ela? Psicóloga melhor que você. Cadê ela? Ela tá brava aqui. Ela falou que quer entender a sua cabeça, porque você tá apaixonada no blusão. Ah, deixa pro outro dia, então. Ó, psicólogo, vai ficar pro outro dia. Ó, Maô, ó, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um debate com essa psicóloga aí amanhã. Aí você e ela trocam uma ideia, pode ser? Uhum, pode. Aí, ó, a Pâmela participa também, ó. Se você quiser participar, é claro, né, Pâmela? Se não tiver nada melhor pra fazer. Não, tudo bem. Ó, tem uma... tem um Leonardo Munhoz aqui, ele quer saber o seguinte, ó. Pergunta se as contas são caras mesmo, ou se é migué. Se as contas lá do blusão lá que ele paga, é caro mesmo ou é mentira? São sim, são caras. Mas ele mesmo já mostrou, né, gente? Provando pra vocês que a conta de luz vem cara. Bom, vem tudo caro. E ele paga direitinho. Ele paga certinho? Uhum. E você tinha algum pagamento, salário, alguma coisa lá pra fazer as lives com ele? Alguma... Não, nada. Nada? Nada, nada. Não recebia nada. Não. E esse canal aí, se você movimentar, vai tudo pra conta dele também, né? Uhum, sim. Mesmo as pessoas falam, ah, o canal tá com ela, roubou o canal. Não, ele me deu. E ele mesmo fez live, postou vários vídeos falando que ele me deu o canal. E mesmo se eu fizesse as lives, ia tudo pra conta dele, entendeu? Eu não ganharia nada também com o canal. Ó, galera, mais uma vez, explicando a situação que vocês estão falando que ela pegou o canal. Ela ganhou o canal, o blusão deu o canal e ela já se propôs em devolver. Só que ele não se pronunciou, né? Uhum. Ô, blusão cortes, pode usar a live, tranquilo. Pode cortar e fazer o que você quiser aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vanessa Marques, a psicóloga é sinistra mesmo. Tenho até certeza que a Pan não tá apaixonada. Ô, galera, as coisas do coração não se explica, cara. Quando você gosta de alguém, não tem que ficar dando explicação. Se a pessoa simpatizou, quer ficar com ele... Acho que as pessoas têm ódio do blusão por... Não sei por qual motivo, gente. Não dá pra entender. Você entende, Paula? Por que tem tanta raiva dele? Raiva do Alexandre? É, por que as pessoas odeiam tanto o cara? É. Só olhar as lives, né, gente? O jeito que ele trata as pessoas, também as pessoas tratam ele. Como se fosse um pedaço de merda, ele vai tratar como? Com flores? Não, né? Ele recebe hate, ódio, e ele vai devolver com ódio. Não tem como a pessoa ficar só recebendo ódio, 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 e receber com flores. Não dá? Ó, o Rodrigo Pinto tá falando aqui. Não poderia ser síndrome de Estocolmo. Você sabe o que é síndrome de Estocolmo? É quando a pessoa se apaixona pelo... Ai, como é que é o nome do negócio? Do sequestrador, do agressor, é isso? É, no caso, na parte do bandido, né? É, bandido. Não, não. Não, não, não. Não tô falando que o blusão é bandido, pelo amor de Deus. É que a situação se envolve quando a vítima se envolve com o malfeitor. Ó, que palavra bonita. Não, mas não tem nada disso. As pessoas sempre querem inventar alguma coisa pra falar que eu não sinto, que eu falo o que eu sinto por ele, entendeu? Essas pessoas não querem acreditar o problema delas. O importante é o Alexandre sentir que eu gosto, entendeu? Dele, só isso. O que importa pra mim é ele sabendo que eu gosto dele, só isso. As outras pessoas eu não tô nem aí. E você pensa em voltar mesmo? Vocês estão conversando sobre isso? Bom, é... Por mim, eu voltaria. Só que não depende de uma pessoa só, né, gente? Ele tá... Ele tá difícil lá, vocês não estão se entendendo? Não, não sei. Não tem que ver. Eu tô conversando ainda com ele. Ó, agora essa pergunta aqui é da hora, ó. Qual era a base da alimentação lá? Era biolga e suco fresco? Ah, não. É... No começo eu cozinhava, né? Você cozinha? Sim. Ele comia uma comidinha quentinha, gostosinha. Eu ficava comendo comida gelada, não. Mas depois que aconteceu o negócio do lance com o meu cachorro, né? Com o Frederico. Eu fiquei muito desanimada pra fazer tudo. E aí ele passou a comprar comida pra mim. Porque ele via que eu não tinha ânimo pra levantar, pra cozinhar. Ele não gosta de comida, ele gosta de pão. Então ele comprava pra mim comida. Entendeu? Deixar é só pão e pão e miojo? É... Deixa eu ver aqui. Pão. Ah, mano. Tem umas pessoas que eu vou falar. Tem pessoas que você tem que relevar, né? Cada pessoa idiota. Ó, pessoal, ó, vamos lá. Vou ler as perguntas boas. Pergunta porcaria, nós vamos passar pra frente, né, pão? Aham, sim. Ó, se você se incomoda eu chamar você de pão, você quer que eu chame você de senhora Pamela ou Pamela? Não, ô, ô, Thiago. É, não. E você tem que parar também de ficar com medo, porque o Alexandre, ele não sente ciúmes de você e nem de ninguém, tá? Ele é de boa. E não fica achando que ele não gosta. Tipo, ele nem liga, entendeu? Deu conversar com outras pessoas, não. E você não tá fazendo nada demais, entendeu? Você me chamou pra essa entrevista, eu aceitei, é isso. É, é bom que fique claro isso, porque a galera é fã, eu tô dando em cima de você. Eu já falei que eu acho que você é uma pessoa bonita, como eu não posso fechar qualquer pessoa bonita no mundo, mas eu respeito. Eu não sou talarico, galera, porra. Eu acho que a pessoa que trai, chega em pessoa que tem namorada, não é uma pessoa de bom caráter, não é confiável. É, vamos lá, ele fala do passado dele pra você, das tretas? Não, às vezes eu que perguntava alguma coisinha assim, e só, mas ele não falava, né? Opa, Milão, o Victor tá falando aqui, ó, você sabe que o Gabriel não vai devolver o cachorro, né? Até isso o Javali estragou. Não é, gente, tá rolando aí no processo, né? Não sei. Se às vezes falar que ele tem que devolver, ele vai ter que devolver e acabou. Não tem essa de, ah, ele não quer. Não, não tem essa. No dia que ele foi lá, você acha que ele enganou vocês todos? Ele foi um mau caráter no que ele fez com vocês? O que você... Sim, até ele olhou nos meus olhos e falou, olha, eu só vou levar o cachorro no veterinário pra provar que vocês não maltrataram e que o cachorro tá bem. Mas aí eu perguntei, você vai devolver o meu cachorro? E ele falou, sim, pode deixar, vamos devolver. Assim que ele saiu de casa, ele falou que resgatou o cachorro. Ele não resgatou, eu que dei pra ele poder levar pro veterinário. E ele já falou que meu cachorro tava doente. Então, ele roubou o cachorro e é isso. Ele é um mau caráter e pronto. Mas eu não quero ficar entrando muito nesse assunto de Gabriel. Isso me estressa. Por favor, troca. Procura a pergunta. Ah, beleza. Vamos lá, ó. Ó, eu tô fazendo pergunta só do Blezão, porque a galera que tá aqui, meu, é tudo quanto do Blezão. Não, sim. Não tem problema. Se você sentiu mal com as perguntas, você fala pra mim, meu. É, vamos lá, ó. A Vanessa Marques tá perguntando aqui, ó. Pã, o que te atraiu no Bruy? A Vanessa sente atração pelo Bruy, hein? Cuidado. Ah, é? Ela falou que acompanhava todos os vídeos dele lá de Xavier. Como você se sente sobre isso? Não sei. Não sei. Ai, Deus. Mas você tem ciúme de ver os filmes dele lá do Xavier? Não, eu não assisto. Não assisto. Eu só assisti um por cura. Curiosidade que eu fiquei 30 segundos e não assisti o resto, porque eu me dei vontade de vomitar na época que foi com a Duda, né? Todo mundo falando sobre. Aí, deu uma curiosidade, eu entrei e quase vomitei. Não fiquei. Nem assisto. Eu não gosto desse tipo de vídeo. Onde é que a Duda... Onde é que a Duda acariciou? Ah, sei lá. Não, não sei. Só sei que eu tenho um pouquinho de ciúmes do lance do Twitter, que a gente até meio que... Não discutimos, né? Mas... Ah, aqui no Twitter tem um negócio que ele está com a Duda e está fixo, né? No Twitter. Assim que a pessoa entra já no Twitter, dá para ver. Ah, entendi. E aí ele falava, não, ah... É. E aí eu falava... Aí eu comentava assim com ele sobre isso, e ele falava, não, é por causa do trabalho, isso aí é porque eu ganho dinheiro com isso. Aí eu acabei deixando para lá, entendeu? Mas aquilo me incomodava. É estranho, né, pessoal? Vocês acham legal? O Twitter do Bluizão, quando você entra lá, tem o post fixado da Duda. Isso daí quer dizer alguma coisa ou não? É só trabalho. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. É, vamos lá, Milton. Nem a namorada do cara consegue assistir ele. Sente noche. Não, porque eu não gosto, né? Não sei o tipo de vídeo, então. Vamos lá. Ah, qual o estilo da sua arte? Você segue alguma escola de arte? O Maio Sosobão está perguntando aí sobre o teu lance da arte. O que você faz de arte aí? Você desenha? O que você gosta de desenhar? Ah, eu faço várias pinturas de, tipo... Não tem... Às vezes eu desenho uma borboleta até um quadro do Van Gogh, entendeu? Ah, que legal. É bem misturado. Não tem uma coisa fixa. Você tem tatuagem? Tenho, tenho seis. Seis tatuagens? Uhum. Você pensa em fazer mais ou não? Pretendo. Pretendo no outro braço. Eu quero apagar, na verdade, essas aqui que eu tenho, que eu acho muito feio. E queria cobrir as outras, né, do meu braço, que tem muita cicatriz, como todo mundo sabe. Fica me zoando por isso. Então, eu queria tampar, né? Só. Entendi. Ó, pessoal, continua aqui, ó. A Vanessa Marques, ó. Os filmes do Bruno Xavier são top. Ah lá, eu tô falando, ó. Peraí. O quê? Vanessa Marques. Tá falando aqui, ó. Os filmes do Bruno Xavier são top. Ela curte os filmes do Bruno. Mas é, né, fake? Nossa, Vanessa, deve ser fake, né? Não, Vanessa, é fake? Não, ela não é fake, não. É mulher mesmo, de verdade. Olha, Mota Neto, quando tu sai na rua com blusão, as pessoas ficam olhando, tu sentem vergonha por isso. É verdade, como você se sentia com a exposição? Só, acho que uma vez que a gente saiu junto e um cara reconheceu, que foi até para o canal dele, um carinha lá com cabelão. Acho que era noite, ele foi e reconheceu, só que eu fui meio que andando e deixei ele lá conversar como fã dele e não falei nada, não. Mas eu nunca senti vergonha de andar com ele na rua. Ele que não gosta de andar de mão dada, eu acho que ele não é acostumado com isso, né? Então, às vezes eu segurava na mão dele e ele ficava meio que não gosta, entendeu? Ele gosta de andar solto. Falou com o blusão, e aí, irmão? Mas eu tentava bastante, eu não ligo para isso, não. Bom, vou perguntar isso aqui. Ela já falou, blusão cortes, qual o motivo do término do relacionamento? Ela disse que não quer falar sobre isso, né? Você falou do dia que você saiu. É, não. Eu não quero, gente. Se o Alexandre quiser falar aí, é com ele, entendeu? Não, eu não quero falar sobre isso, não quero. Ó, Milton Carvalho aqui, ó. Pâmela, um abraço de todo o público fiel do Jesus. Se puder, manda um abraço para o nosso amigo Carlos Pinheiro. Pode mandar um abraço. Obrigada, Milton. Obrigada, Milton. Um abraço para o Carlos Pinheiro. Aí, Carlão. O Carlão é meu contador. O Carlão está aqui todo dia me auxiliando nas metas. Se eu não bato meta, eu não como, pá. É difícil a minha vida aqui também. Ô, meu Deus, é sério? É sério, velho. Não é brincadeira, não. Então, o YouTube é igual um garimpo. Todo dia eu tenho que garimpar. Ó, o pessoal quer saber de treta. O pessoal quer explanação. Gente, a Pamela, ela já deixou claro que não vai explanar o Bluizão. Ela gosta do cara. Não tem motivo para isso. É, Diego Almeida. O Tiago. As pessoas ficam, ah, ele vai te explanar. Ah, ela vai ser mais uma que vai ser explanada. Mas é engraçado que quando ele abre live, as pessoas pagam pedindo para ele me explanar, entendeu? As pessoas são muito hipócritas. Falar, ah, ele vai explanar. Mas elas mesmo querem isso. Elas querem isso. Elas gostam disso. É que as pessoas querem emoção na vida, né? Eles querem emoção com a vida dos outros, né? Né? Esse é o grande problema. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você quer falar alguma coisa? Eu? É. Não. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Pessoal, tem mais perguntas para a Pamela? Pessoal, agora começou a flodar aqui, falando mal. Acho que está começando a chegar uns haters aqui pesados aqui. Porra, não dá nem para ler as mensagens. Vamos lá. Carine, explanação é muito triste. Mesmo que ele explana mesmo. Bom, tomara que vocês durem. O pessoal está torcendo por vocês aqui, ó. Valeu, Carine. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Do Edinaldo. Pamela, se você não sentia vergonha, por que nunca postou fotos junto? Orgulha que você não tinha. Magoou o blusão. Você se escondendo. Não tem nada disso, gente. Eu já sem... É... Eu me escondendo, as pessoas já estavam me detonando. É... Falando um monte de merda sobre mim. Então, é... Ele mesmo falou, olha, se você não quiser aparecer, você não precisa. É... Eu também não gosto muito de foto. Até porque quando eu vou usar foto ou fazer um vídeo, eu uso muito filtro. Porque eu não gosto da minha aparência. E... É isso. Mas só que não tinha nada a ver. Eu não tinha vergonha. Até porque eu falei agora que eu andava com ele de mãos dadas na rua. Ele que não gostava de andar de mãos dadas, mas eu meio que até forçava, assim. Mas... É isso. Eu não tinha... E as pessoas querem que eu... Para eu provar para elas, eu tinha que beijar ele na frente da câmera. Isso é um absurdo. Eu não tenho que provar nada para ninguém. O importante é o que eu era ali com ele, pessoalmente. É, nem tudo tem que virar conteúdo, né? O plano pessoalmente. Isso. Leonardo Munhoz. O Blue chegou a pedir sua mão em namoro para os seus pais? Oi, desculpa. Fala aí de novo, Thiago. Desculpa. Ah, demorou. Ó, o Leonardo perguntou aqui, ó. O Blue pediu sua mão em namoro para os seus pais? Não, ele não chegou a pedir, né? Até porque o meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. E com a minha mãe, ele chegou a falar uma vez só, em ligação. E até apareceu na live ela falando com ele. E... É isso, só que ele não pediu em namoro, não, tá? Entendi. Ó, Mota Neto, ó. Isso aqui é importante. Faça uma dica para o Jesus arrumar uma namorada. Já que o Bluezão conseguiu, você acha que o Gegê pode conseguir também? Você acha que eu posso conseguir um grande amor na minha vida, Panão? Pode sim, ué. Tomara que apareça logo aí. Você fazer um... Mais lives com ela. Ser legal. Tomara. Tomara que Deus manda essa mulher. Eu acho que o Bluezão que ela tá vindo quebrou, viu, Panão? Ela tá no meio do caminho. Parado. Acho que ela até desistiu de mim já. Vamos lá, ó. Qual time você torce, Pan? Ah, não torço para nenhum time. Eu não gosto. Você não gosta nem o esporte? Nada, nada, nada? Não. Opa. Sou sedentária. Gosto queimada na escola? Oi? Não jogava nem queimada na escola? Ah, não. Não gostei. Nossa, essa geração tá boa. Muito parada. Que isso? Na minha época, né? Fazia um milhão de coisas de educação física. E aí, Pâmela? Dá uma chance pro Jesus. Ei, estarosa. Não tem nada a ver isso, cara. Não, somos amigos, gente. Jesus, coloca o PicPay pra doar pra Pâmela. Quem quiser. É verdade, ô, Pan. Você tem PicPay? Não. Não, tô sem PicPay, gente. Coloca o Pâmela. Você tá de brincadeira? Como é que você quer trabalhar na internet sem PicPay, Pâmela? Ah, eu tenho que organizar ainda. Em qual plataforma eu vou fazer? Eu acho que eu quero fazer mais é na Twitch TV. Entendeu? Meu, mas começa, faz. Aproveita o teu hype agora. Tá mais fácil começar agora. Vamos lá, ó. A pergunta mais importante... Perdão, não entendi. Não, a Vanessa falou, Pâmela, tem contato com as brusettes? Não. Ah, é as brusettes. Nenhuma, você... Não, não. A única brusete mesmo que você não se sentia confortável é a... Como você acabou de falar lá, vai te chamar. A Duda. A Duda, a Duda. Só a Duda que não tem contato, né? Mas também não dá. Não, nem com nenhuma eu tive contato, sim. Mas não tenho nada contra nenhuma das meninas, entendeu? Só que o Alexandre já teve um negócio com a Duda, né? Então, não tem como. Ai, que droga! E Yolanda Firme. Quem que é Yolanda Firme? Ó, a Pam voltou, hein? Pamela. Oi, oi. Deu certo agora. Voltou. Entrou pelo Gmail, foi? Sim, entrei. Não, maravilha. Ó, a Pamela voltou, pessoal. Vamos lá, ó. Tem algumas perguntas aqui. É, você não percebe, Jesus, que o que ela quer é pegar seu público? Ó. Essa conta desse MGTOW, é um cara que não tem o que fazer da vida e fica inventando um monte de coisa sobre mim. Toma vergonha na sua cara, seu ridículo. Esse cara aqui? Toma vergonha na sua cara e me... Ó, e para de usar a minha imagem. Para de usar o meu perfil e fazer videozinho mostrando as pessoas que eu sigo. Você é ridículo, eu tenho nojo de você. Você não me conhece. É um trouxa. Pronto, desculpa, Jesus. Porque eu odeio essa porcaria desse cara. Ah, é? Não, então vamos... Quer fazer videozinho crescendo, inventando coisas sobre mim. Desculpa, pode continuar. Não, é um babaca. Só de ter esse nome aí, a gente já sabe que é um trouxa. Vou bloquear ele. Cara trouxa. Você é muito idiota. Opa, eu queria falar um negócio, velho. Tem um assunto meio chato. Mas sobre aquele... Oi? Não, falando sobre... A primeira vez que caiu aqui o chat nosso, você estava falando sobre algumas ameaças que você sofreu. E, meu, você sabe que você tem que fazer uma ocorrência, um boletim, né? Desse cara. Ah, é... Sim, o Jesus da Estrela. Então, foi... Eu até falei, né? Para você receber hoje um e-mail. Assim que eu acordei, eu abri. Tinha um e-mail, o cara mandou a uma mulher toda ensanguentada, degolando o pescoço da mulher e falando que eu seria a próxima. Enfim, são pessoas, né? Que falam tanto do Alexandre, mas olha o tipo de pessoa que é. Ó, pessoal, caiu de novo. Lamentável. Galera, ó, isso que aconteceu aí. Lamentável. Se você pratica esse tipo de coisa, pode ter certeza mais cedo ou mais tarde, a tua casa vai cair. Isso é uma verdadeira palhaçada. Ai, gente, isso cai... Isso tá caindo toda hora. Enfim. E eles acham que estão certos, entendeu? Não, não tem como tá certo um negócio desse. Não existe, meu. Eles falam que eu sou golpista, que eu sou uma pessoa ruim, que tô estragando a vida do Alexandre, mas olha o que eles me falam, olha o que eles mandam pra mim, entendeu? Aí falam, ah, só estamos querendo te ajudar, afastar você do obro, isso e aquilo. Eu não estou mais com o Alexandre e mesmo assim a gente me persegue. É um cúmulo, entendeu? Você é de maior, não é? Oi? Você é uma pessoa já de maior, né? Você é capaz de... Com certeza, sim. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que você tem que fazer é abrir um boletim de ocorrência sobre esse tipo de coisa, meu. Complicado. É, sim. Vamos lá, você já superou o término, não? Cadê quem tá perguntando aqui? Você tá muito triste com o Terno. Véi, vamos lá. Quanto tempo você ficou junto? Você ficou pouco tempo, não foi? Ah, uns três meses por aí. E você tá decidida que é voltar mesmo. É assim... Ai, tá me ouvindo? Ih, gente, eu não tô te ouvindo não, Jesus. Você me ou eu? Ah, pronto, agora sim. Faltou? Vamos lá. Com a devida licença, pergunta se a convivência com a blusão ateliou ou agravou alguns problemas pessoais em termos delas. Ah, acho que isso daí ela não quer responder não, né? Quer responder sobre isso? É que o seu áudio tá travando. Tá travando? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Pamela, você usava o blusão pra se autopunir? Olha a pergunta do meu, Mr. Martins. Ai, meu Deus. Desculpa, véi. É que os caras aparecem aqui e fazem umas perguntas. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Você viu o Bru cometendo maus-tratos com o seu doguinho? É, vamos lá. Respeito do doguinho. O Bru fez alguma coisa errada com os doguinhos? Você acha ou não? Bom, eu falo sempre isso no meu Instagram e até no YouTube eu falei. Que foi uma irresponsabilidade dele ter dado aquele tipo de comida pro meu cachorro, né? Mas agora falar que foi maus-tratos, não, eu não acho. Até porque ele sempre foi bem carinhoso e cuidadoso com o cachorro. Fora das câmeras, ele nunca deu aquele tipo de comida pro bichinho. Então, ele foi muito infeliz fazendo aquilo ali, entendeu? Mas as pessoas falando que ele só alimentava o meu cachorro com aquilo ali, sendo que ninguém sabe da nossa vida, sabe? Então, é bem triste. Tipo, o cachorro adorava dormir com ele. O Alexandre, ele brincava muito com o cachorro. Então, acho que isso foi injusto. Foi errado o que ele fez? Muito, muito errado. Eu não tô passando a mão na cabeça dele. Isso as pessoas não entendem, sabe? Mas não foi. Pra mim, não foi mostrado. Ó, tem uma pergunta aqui que fala sobre isso, ó. Isso aqui eles tiraram do contexto, né? O que você acha dele colocar o doguinho no freezer? O freezer tava desligado, né? Foi um clickbait. Só assisti o vídeo todo. Estão perguntando aqui. Pamela, você pensa em ter filhos? Não, não quero ter filhos. Você não pensa em ser mãe? Não, não. Só dos doguinho mesmo, né? Só dos doguinho, pessoal. Não, se bem que eu e o Alexandre, a gente tá... A gente távamos conversando sobre ter filhos, sim. Sim, e ele até perguntou se ele queria... Se eu queria adotar, né? Só que eu não me sinto preparada pra isso. Eu nem sei cuidar de mim direito. Então, não. Tem que ter muita responsabilidade. É uma coisa que eu não sinto que eu... Esteja preparada ainda pra isso. Olha, essa. O Brasil tá chocado, hein? O Bluezão pensa em ter filhos? Ok, ok. Pelo menos comigo. Sim, eu acho. Brasil... Desculpa falar, mas essa é a de caiu cu da bunda. Essa foi forte. Fiquei admirada agora com esse legal, da hora. Bacana. Ah, Marcelo. Ela sente vontade de conhecer os novos filhotes. Então, eu cheguei a conhecer eles, né? Porque eu saí de lá no domingo. E eu que ajudei ele a escolher os bichinhos. Na verdade, eu que escolhi. E eu que escolhi os nomes também, tá, gente? Porque antes de a gente terminar, a gente tava assistindo os filmes do Chuck. Aí, eu falei pra ele sobre ter um cachorrinho e falei que queria ter pra colocar o nome dos bonequinhos, assim. Então, eu cheguei a ver, sim. Eu fui embora no domingo. O pessoal tá fervoroso aqui. Não consigo imaginar o ogro pai. Galera, seu pai é legal. Eu sou pai. Eu tenho um filho já de sete anos. Ah, então, já que eu falei sobre isso, gente, ele falou pra mim que se fosse, se eu tivesse, né, um dia, ele ia querer menina. Menina? Sim. Ele fala que é mais legal. Olha lá, ó. Tem um blusão aqui, mas acho que ele é fake. Vamos ver, ó. Na boa, cara, eu não quero nada com você. É assim, brothers. Se eu quero meu canal de volta, na boa. Não, esse aqui é fake. É fake. É fake. Ela abandonou esse cachorro de novo. Não, esse cachorro aí, o Alexandre, ele quis comprar pra ele. E outra, gente, eu não posso pegar, fazer ele... Os cachorros, ó, cada um custou setecentos reais. Eu ia fazer ele gastar o dinheiro, tipo, com cachorro, e ele gosta do cachorro. Gostou muito ainda, principalmente da fêmea, porque a fêmea ficou muito agarrada com ele. E eu vou pegar e vou tirar isso dele? Não, né? Ainda mais que eu saí e deixei ele sozinho. Isso é uma companhia pra ele. Ele tá adorando. Ó, tem um portal aqui, ó. O meu cachorro é o Frederico. O seu Frederico? Como é que é os nomes do cachorro? É Frederico o quê? É o dele, o Jotvalli? É. É uma fêmea é a Tiffany e o Masha é o Chuck. Ah, é verdade. Ó, Pamela, você não acha que merece algo melhor, não, do que ficar com o Blue? Eu gosto de ficar com o Blue? O pessoal não conforma, né? O cara não conforma. Meu Deus, deixa a pessoa ser feliz, velho. Ó, tem um blusão aqui, ó. E antes que digam que sou fake, esse é meu terceiro canal. Gente, alguém investiga esse que eu acho que é o canal. Não é fake. É fake, né? Uhum. É fake isso aqui. É, cadê? Tinha uma pergunta aqui. O Alexandre nem é vinha, assim. Mamãe, papai não vai pagar a peça. Os caras estão falando aqui, ó. O B.O. Mamãe, papai não vai pagar a peça. Ai, desculpa. Foi mal, foi mal. Ai, vamos lá. O que mais te atrai no Blue? De novo, a boca do javala. E olha aquela barriguinha de tanquinho. Não, a galera não... Ô, gente, muda, pessoal. Ô, Hernando, faz outra pergunta, Hernando. Não sei, não pode. Todos falam que você é bem mais nova que ele. Não tem nada a ver. A idade não tem nada a ver, né? Não, no meu caso, não. Eu não me incomodo, não, com a idade dele, não. Tem 23, ele tem 45. Tem 45, né? Ela acabou de falar isso sobre os filhotes do Roça, que ela já conheceu, né? Marcelo já falou aí, que eu cheguei a conhecer. E quando vai ver de novo, já sabe? Não. Ainda não. Ainda não? Vamos lá. Falando sério, blusão dá quanto é muita areia para o caminhão? Pessoal, essa pergunta é muito indiscreta, ela não quer responder. Ah, foi uma hora outra pergunta. Pessoal, outra pergunta. Broqueado. Quando o blusão tinha 22 anos, ela nasceu? Ué, e o que que tem isso, pô? Ô, Diagão, isso aí não tem nada a ver, gente. O blusão tem que ter 65, ó. Brother, não vou perder meu tempo aqui, não. O blusão não escreve errado assim, não. Dá licença. Você não sabe nem escrever, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. Se você quer criar um fake do blusão, aprende a escrever. Cria direito, faz direito. É, faz as coisas direito, pô. O povo preguiçoso, meu. Nossa senhora. O povo preguiçoso. Vamos ver aqui, ó. O cachorro é do Gabriel Monteiro. Ele ganhou a guarda e já era. Você, longe do javali, tem uma pequena chance de recuperar ele. Agora, com o javali, você nunca vai recuperar. A justiça não vai deixar. Diz que também você já respondeu, né, mais cedo. É, já respondi. Ela não quer falar sobre o Gabriel, sobre esse assunto, não, galera. Vamos lá, ó. Vamos para as últimas perguntas aqui. Vamos lá. Ê, você quer tomar o strike? Continua. Eu vou ter o boy magia aqui, dando trabalho, ó. Vamos lá. Valeu, Chico e Gru. Fiquei feliz por você lembrar de mim. Abraço. Valeu, Chico e Gru. O blusão só traco o R pelo L. O médio. Não entendi. O médio falou. O blusão só traco o R pelo L. Ah, tá. Quartes do papai. Você gosta do meu papai? E, Gê, por que não propõe... Vamos ver aqui. Por que não propõe viver com ele em outro estado do país? Vida nova, lugar novo. Por que ela não propõe viver com ele? Ó, estão falando assim, ó. Por que você não propõe viver com ele em outro lugar? Talvez sair do Rio de Janeiro. Isso daí é uma ideia? Bom, no começo a gente estava planejando, né? Em São Paulo, só que ele até chegou a ver o apartamento com um amigo dele. Depois os planos mudaram, né? Então, ele gosta também bastante de onde ele está morando. Então, sei lá. Seria legal pelo menos mudar daquela casa, porque os trotes estão acabando com ele, né? Isso aí é uma merda. Todo dia alguém batendo lá, a gente se estressa muito, entendeu? É, e o problema é que o pessoal começou a mandar até garoto e garoto programar, isso daí pode dar o maior problema, né? Uhum, sim. Violência contra ele. É verdade. O blusão está bravo comigo, ó. Então, última coisa, você sabe que vacilou e não vou te perdoar. O blusão aqui está bravo. É, fui não. Ah, blusão fake. Tu não sabe escrever, cara. O pessoal aqui tem uma dificuldade muito grande de escrever. Vamos lá, pessoal. Últimas perguntas da Pamela aqui. Pamela, vamos lá. Era muito tóxica a convivência com o blusão? Não. Não era não. Era muito... Ah, a galera não entende, né? É, não conseguem entender, mas deixa eu dizer o quê. Eles não conseguem desassociar o blusão dos vídeos do blusão da vida real. Gente, eu acho que o blusão não desliga a câmera e fica xingando os outros, né? Oi? Ah, você já falou sobre isso. O blusão, depois que desligar a câmera, não fica xingando os outros lá do nada? Não. É um maluco. Não, pô, o cara tem consciência do que é conteúdo e do que não é. Pô, Pamela, vou agradecer você, então, né? Por se quantificar e vir aqui. Pô, valeu. Bate-papo muito bacana. Se quiser voltar mais pra frente aí, eu sei lá, enfim. Quando vocês voltarem, se Deus quiser, né? Não sei se vocês vão voltar. Obrigada. Obrigada. Eu torço pra que dê tudo certo e você seja feliz, meu. Você é uma pessoa muito gente boa. E aí, você quer falar alguma coisa pro pessoal aí, pra parar de encher o saco? O que você quer falar aí? Não. Então, gente, desculpa aí as pessoas que não respondi. Se quiser me chamar no Instagram, eu respondo quase todo mundo, né? Pelo menos eu tenho. E obrigada, Thiago. Eu gostaria muito de participar aqui do canal. E espero que você arrume uma namorada logo. É, pra mim, fala. Tá difícil a situação, né? As mulheres não me querem. Ô, Pamela, brigadão. Um dia vai aparecer. É, um dia vai aparecer. Tem fé em Deus. Tchau. Tchau, beijão. Fica com Deus. Galera, brigado aí, todo mundo que participou. Estou indo embora. Deixa o seu like. Canais de corte aí que quiser utilizar, pode ficar à vontade. Então, abraço sagrado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.